Quem já esteve em altitude? Levanta a mão. Como é que é teu nome? Rafael, você esteve aonde em altitude? Nos Andes, a Concagua? Qual foi a altitude que você chegou? 3 e 900. 3 e 900, então é quase a altitude de La Paz. Explica pra nós como é que você se sentiu em altitude. De cara, falta de ar. Pra você, eu tava no carro e aí, de repente, você começa a andar logo, falta o ar. De repente, logo, teu corpo já tá aclimatado e você fica mais tranquilo. Perfeito e preciso, porque baseado na experiência pessoal, experiência pessoal é algo muito rico, você relatou com precisão. No começo, falta ar. As tuas palavras, você dá poucos passos e já falta ar. Depois, o corpo se adapta, você usou a palavra aclimatação, né? Ocorre a aclimatação do corpo e você fica tudo bem. Exatamente isso que acontece em altitude. Falta ar, porque nós aqui vivemos em uma altitude de 800 metros, acima do nível do mar, e quando você vai pra 4 mil, por exemplo, o teu organismo tem poucas hemácias pra viver naquela altitude, o teu sangue. Então, o que é aclimatar? O corpo precisa de uns dias pra criar mais hemácias e aumentar a captação do oxigênio de modo que você possa viver com mais conforto lá em cima. Isso é adaptação, essa é a adaptação, a metáfora da altitude. É por isso que, por exemplo, os grandes escaladores, enfim, as pessoas que escalam as altas montanhas só chegam lá em cima, na Concagua, por exemplo, que tem quase 8 mil metros, depois de um mês. Não que a caminhada seja longa, mas as diferenças de altitude são muito intensas. Portanto, é um mês que o corpo se adaptar às terras altas lá dos picos dos Andes. Por que eu estou falando sobre isso? Porque, moçada, a adaptação é muito importante. Eu já dei palestras em vários lugares, converso com muitas pessoas que me perguntam assim quantas horas eu vou estudar por dia? Ouvindo lá que tem gente que estuda 14 horas, 10, não sei o quê. Aí eu sempre falo assim, olha, você já começou a estudar com força mesmo? Daí a pessoa me diz, não, eu decidi estudar pra UAB ou pra concurso agora? E a minha resposta é exatamente assim, olha, estude o tempo que o seu corpo e sua mente permitirem. Porque dá sono. É chato demais. É muito chato. Dá sono. O pescoço dói. A lombar dói. Você quer comer chocolate, você quer fazer outra coisa. O celular fica pitando, enfim. Nada funciona. Então, como é que você vai causar um trauma em si mesmo, estudando 5 horas naquele dia? Calma. Vai devagar. Adapte-se às novas rotinas e de tempos em tempos você aumenta um pouco a tua rotina, pra que você não se traumatize. Porque intuitivamente, quando a gente se traumatiza, a gente se afasta. Então, a chave é flua como água. Calma. Vai devagar que vai estar tudo certo. Mas respeite os seus limites, especialmente no começo. Vamos.